Uma das principais moradas dos Barbas Longas, de onde veio Dain Pé de Ferro para auxiliar seus parentes na Batalha dos Cinco Exércitos. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre as Colinas de Ferro, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Luís Gustavo, Igor Bispo, Ian Ferreira e Lourenço Berger. As Colinas de Ferro Iron Hills ficavam no nordeste de Wilderland, as Terras Selváticas ou Terras Ermas. Ali nascia o rio Karnem, o qual era rico em ferro. Karnem é um nome em Sindarin que significa Água Vermelha. É uma referência à sua nascente nas Colinas de Ferro, sendo que os rios cujas fontes são em depósitos de ferro possuem a água com uma cor bem característica, de coloração laranja-avermelhada. O rio Karnem fluía para o sul a oeste da Montanha Solitária, cerca de 250 milhas Númenorianas, até encontrar o Keldwin, o Running River, o rio rápido. Aquela região toda estava dentro do que se costumava chamar de Norte, que incluía o noroeste da Terra-média e o leste, ou seja, Run. Como o próprio nome indica, as Colinas de Ferro deveriam ser ricas apenas desse tipo de mineral, mas não de ouro. Isso fazia com que os anãos dali fossem menos ricos do que seus parentes. A partir do que foi publicado em Os Povos da Terra-média, que é o 12º volume de A História da Terra-média, há registros de que houve colonização dos anãos ainda na Primeira Era nas Colinas de Ferro. Já naquele tempo, as colinas eram a principal fonte do minério de ferro. A antiga Estrada da Floresta, Old Forest Road, também chamada de Estrada dos Anãos, Dwarf Road, era a rota principal através de Greenwood, The Great, Verdemata a Grande. Os Anãos sempre foram grandes construtores de estradas, e aquela fazia a conexão entre as montanhas nevoentas e a borda leste da floresta. Portanto, é possível que ela também fizesse a ligação direta até as Colinas de Ferro. Ainda na Primeira Era, alguns homens migraram do leste e se estabeleceram nas terras entre as Colinas de Ferro e a Grande Floresta. Quando Sauron destruiu Eregion na Segunda Era, os Barbas Longas selaram Casadun, e os Orques tomaram grande parte das Montanhas Nevoentas e das Montanhas Cinzentas. A comunicação entre as Colinas de Ferro e Moria foi cortada durante um tempo. Em 1980 da Terceira Era, enquanto trabalhavam nas Minas de Mithril, os Anãos de Casadun encontraram o Balrog, que tinha desaparecido nas entranhas da Terra desde a Guerra da Ira na Primeira Era. O demônio espalha seu terror e mata o Rei Durin VI. O filho de Durin, Nain I, é morto pouco depois, no ano seguinte. Os sobreviventes da Ruína de Durin fogem de Moria. Alguns vaguearam até chegar nas Colinas de Ferro e se estabeleceram lá. Trá I, filho de Nain I, nessas andanças acaba descobrindo a Montanha Solitária, e lá funda o Reino Sob a Montanha. Mas paralelo aos Anãos que foram para Erebor, outros tantos se dirigiram para as Montanhas Cinzentas, Grey Mountains, Ered Mithrin e Sindarin. Torin I, filho de Trá I, que se tornou Rei Sob a Montanha em 2190 da Terceira Era, pegou a maioria de seu povo e foi para as Montanhas Cinzentas em 2210 da Terceira Era, já que a região ali era rica e ainda muito inexplorada. Aquele assentamento prosperou, mas os Anãos começaram a ter problemas com a proliferação de dragões nas Montanhas a partir de 2570 da Terceira Era. O então rei Dain I foi morto por um dragão frio do lado de fora dos Salões das Montanhas Cinzentas. Em decorrência dos Infortunios, seu filho Grór partiu dali em 2590 também da Terceira Era, e estabeleceu um Senhorio nas Colinas de Ferro. Apesar de já ter havido o assentamento do povo de Durin ali, Grór é considerado o fundador da colônia. Grór era da linhagem de Durin, sendo o mais novo dos três filhos de Dain I. O irmão mais velho, Thró, herdou o título de Rei e liderou o povo de volta para Erebor. Por isso que Grór foi mais distante para fundar seu próprio domínio nas Colinas de Ferro. O Grór viu aquele local prosperar e se tornar forte econômica e militarmente. Muitos dos sobreviventes do ataque de Smaug em Erebor se uniram às fileiras das Colinas de Ferro, o que fortaleceu ainda mais aquele povo. Em 2799 da Terceira Era, ocorreu a Batalha de Azanubizar, o derradeiro combate da guerra entre os Anãos e os Orques, sobre o qual nós falamos tudo lá no TT nº 110. Na ocasião, Nain, filho de Grór, liderou os poderosos Anãos das Colinas de Ferro em auxílio de seus parentes. Mas Nain acabou sendo morto por Azond, o líder orque que já foi comentado lá no TT nº 279. O corpo de Nain foi cremado junto com os outros Anãos que morreram na guerra, e Dain II Pé de Ferro levou os sobreviventes de volta para casa. Grór governou os Anãos das Colinas de Ferro por 215 anos, tendo morrido em 2805 da Terceira Era aos 241 anos. Nain não chegou a assumir o título de Senhor das Colinas de Ferro, pois morreu na guerra como nós vimos. Grór foi sucedida então pelo seu neto Dain II Pé de Ferro, sobre o qual já contamos a história toda lá no TT nº 225. Lá no vídeo sobre Dain, já foi contado tudo sobre ele, desde quando matou Azog até sua chegada na Batalha dos Cinco Exércitos, que foi mais detalhada lá no TT nº 86. Também já foi falado lá sobre a morte de Thorin II Escudo de Carvalho, e como Dain se tornou o Rei Sob a Montanha. Como agora Dain era o Rei dos Barbas Longas, realocou seu povo das Colinas de Ferro para a Montanha Solitária, que muito prosperou, se tornando a maior e mais forte morada do Norte. Depois dessa mudança, as Colinas de Ferro não aparecem mais nos registros da história, mas provavelmente não foram completamente abandonadas e não devem ter ficado desertas. Para esclarecer porque o reinado do povo de Durin passou de Thorin Escudo de Carvalho lá da Montanha Solitária para Dain Pé de Ferro lá das Colinas de Ferro, é interessante a gente observar a árvore genealógica. São muitos nomes repetidos na casa de Durin e isso pode confundir a gente. Eu falei hoje sobre Traim I, aquele lá que encontrou a Montanha Solitária. Ele era neto de Durin VI, que foi morto pelo Balrog. Traim viveu de 1934 a 2.190 da Terceira Era. Um de seus descendentes foi Nain II, que viveu de 2338 a 2585 da Terceira Era. Não confundir com Nain, pai de Dain II Pé de Ferro. Seu filho Dain I é aquele que foi morto pelo Dragão Frio fora dos Salões e das Montanhas Nevoentas. Dain I teve três filhos, Thor, Fror e Gror. Tror, como já sabemos, se tornou o rei por ser o mais velho e foi para Erebor. De sua linhagem veio Thor II Escudo de Carvalho, o rei sob a montanha da época da Batalha dos Cinco Exércitos. Já pelo lado de Gror, o irmão mais novo que foi para as Colinas de Ferro, veio Dain II Pé de Ferro. Como todos vêm do Tronco em Comum, que é Nain II, todos aqueles eram da linhagem de Durin e, portanto, estavam na linha de sucessão. Como Thorin morre sem deixar descendentes e também seus sobrinhos Fili e Kili, sobre os quais falamos no TT nº 291, assumiu então Dain II Pé de Ferro, o próximo da linha para o trono. Lembrando que o filho de Dain foi Thorin III Elmo de Pedra e ainda um de seus descendentes foi Durin VII, que por fim teria recolonizado Khazadun e restaurado o antigo reino. Música Então é isso, pessoal. Uma coisa que a gente observa sempre que estudamos os Anãos, é que os seus reinos eram sempre mais ou menos conectados um ao outro. Era comum que eles migrassem de um para outro e se misturassem. Mas, no fim, eles estavam sempre esperando o momento de retornar para Khazadun, o seu lar ancestral. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas, o pessoal que compra lá pela Amazon nos nossos links. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir já deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!